Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje a gente vai conversar sobre componentes eletrônicos. Desde que eu comecei o meu trabalho nos eletroblocos, eu comecei a ter muito contato com componentes eletrônicos. Até porque faz parte do meu dia a dia de trabalho selecionar os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar nos nossos circuitos, construir os circuitos que estarão dentro dos blocos e também projetar as placas de circuito impresso. É claro que eu ainda tenho um longo caminho de estudo sobre esse assunto, mas quando eu comecei, eu tinha realmente pouquíssimo conhecimento sobre tudo isso que estava acontecendo. E as minhas maiores dúvidas nesse começo eram qual componente eletrônico eu devo selecionar para o meu circuito e que cuidados que eu preciso ter para selecionar esse componente eletrônico, aonde e como eu devo comprar esses componentes eletrônicos, qual é a melhor forma de eu fazer isso e que informações eu precisaria ter para realizar essa compra desse componente eletrônico. Porque imagina, se eu comprei determinado componente eletrônico, eu quero comprar sempre aquele mesmo determinado componente eletrônico. Não sei se está dando para entender. Tem uma responsabilidade muito grande quando tu seleciona um componente eletrônico de que depois esse componente eletrônico não pode simplesmente faltar para o teu projeto, principalmente caso você está desejando fazer um projeto a nível industrial. E o último ponto que eu tinha muita dúvida era como armazenar esses componentes eletrônicos, como guardar eles depois. Então no vídeo de hoje eu decidi juntar esses conhecimentos que eu adquiri aí nesse tempo para compartilhar com vocês as minhas experiências sobre esse assunto. E gente, se vocês ouvirem um barulho aí durante todo o vídeo, não se preocupem. É a impressora 3D que está trabalhando aqui atrás. A bichinha não tem mais sossego, gente. Desde que ela chegou aqui, é dia, noite e ela trabalhando. Eu estou construindo um projeto bem legal que eu vou poder compartilhar com vocês em breve. Eu ainda não sei se vai dar certo. Mas é como se fosse um upgrade para a minha caixa de areia... Para a minha caixa de areia não. Para a caixa de areia do meu gato. O gato é meu, mas a caixa de areia é dele. Deu para entender? Eu ainda não sei se vai dar certo. Foi uma ideia doida aí que eu tive. E provavelmente vai ficar esse barulhinho de fundo delicioso aqui durante todo o vídeo. E é a bichinha aqui que está trabalhando. Vamos lá. Vou começar com a dúvida mais intensa que eu tinha logo que eu comecei. Que é como selecionar os componentes eletrônicos para o meu projeto? Como que eu devo selecionar eles? Qual componente eletrônico eu devo selecionar? Porque assim, quando a gente já tem um estudo sobre eletrônica, a gente até sabe que a gente precisa utilizar determinado resistor para o nosso projeto. Mas calma aí. Ter o valor desse resistor que a gente vai utilizar, por exemplo, eu preciso de um resistor de 1K1 para esse projeto aqui funcionar. Não basta quando tu quer profissionalizar os teus projetos, quando tu quer transformar eles em produto, ou quando tu quer pelo menos construir duas vezes, três vezes, quatro vezes o mesmo projeto porque tu precisa deles ou porque tu quer presentear alguém com eles. E aí vem a dúvida. Eu sei que é um resistor de 1K11, mas qual resistor que eu vou selecionar? E isso é uma das coisas, acho que, mais difíceis que tem quando a gente está começando. Porque só vai saber qual componente eletrônico tu vai utilizar com o passar do tempo e conforme tu vai experimentando diferentes componentes eletrônicos. Talvez, se tu não sabe nem o valor desse componente eletrônico, como, por exemplo, tu não sabe qual tipo de transistor tu vai precisar utilizar nesse circuito, ou qual o resistor, qual o valor desse resistor, ou desse capacitor, talvez tu precise voltar alguns passos e estudar um pouquinho mais sobre eletrônica para conseguir entender ali a lógica básica de construção de circuitos eletrônicos. Mas agora, quando tu já sabe fazer essa parte de circuito e selecionar o componente eletrônico, o que a gente diz o Part Number, quer dizer, o exato componente eletrônico do determinado fabricante que tu vai utilizar para o teu projeto, é um pouquinho mais difícil. E é esse ponto que só vai vir com a experiência. Um exemplo bem legal que eu posso dar para vocês é o brinco que eu estou utilizando, que esse daqui foi o teste de um componente eletrônico que eu nunca tinha utilizado antes. Então, esse brinco aqui tem esse componente eletrônico aqui, olha só. Primeiro vocês conseguem ver que aqui tem uma área mais enfatizada aqui na placa de circuito impresso. Isso porque quando eu clico nessa área aqui, os LEDs acendem ou apagam. Então, esse daqui é um sensor de toque capacitivo e tem um componente eletrônico específico que faz esse trabalho acontecer. E eu queria muito trazer esse efeito para esse projeto, mas eu não fazia ideia de como que isso acontecia. Então, eu comecei a pesquisar projetos que já faziam isso, faziam algo semelhante para eu começar a compreender quais eram os componentes eletrônicos que essas pessoas colocaram nos seus projetos para tentar começar a buscar o datasheet desses componentes eletrônicos e selecionar qual eu iria fazer o teste para o meu projeto. Então, quando a gente quer selecionar exatamente o componente eletrônico, não só falando de um valor, mas exatamente o componente, isso vai partir muito de uma experiência de tu observar diversos projetos que fazem coisas parecidas ou de projetos que tu mesmo já desenvolveu e que tu vai utilizar meio que a mesma analogia, utilizando os mesmos componentes eletrônicos ou componentes eletrônicos similares. Mas tu precisa começar de algum lugar e tu precisa começar a ler algum datasheet para te conseguir tentar comparar se esse componente aqui realmente faz sentido para o teu projeto ou não. Tu precisa de um que tenha tais parâmetros diferentes. E o que vai acontecer é que tu vai acabar colecionando esses componentes eletrônicos, como se tu tivesse construindo a tua própria biblioteca. Então, sempre que tu quiser fazer alguma coisa muito parecida, tu vai direto no componente eletrônico que tu já utilizou em algum projeto anterior para tentar ler o datasheet dele e ver se ele se encaixa nesse novo contexto. Uma coisa legal é que eu já utilizei esse mesmo componente eletrônico aqui para fazer o sensor de toque capacitivo em outros projetos que utilizavam a mesma analogia, onde eu precisava ligar e desligar as coisas apenas tocando. Então, caso tu queira pegar a experiência em selecionar componentes eletrônicos, em conhecer componentes eletrônicos, a única sugestão que eu posso dar para ti é colete experiências. Mas eu posso te dar uma dica bastante interessante agora, caso tu tenha uma noção de qual o valor desse componente eletrônico que tu quer utilizar, mas tu ainda não sabe exatamente qual que é este componente eletrônico. Quando eu falo qual que é este componente eletrônico, eu estou falando qual é o tamanho desse componente, ou seja, qual é o encapsulamento dele, qual que é o fabricante desse componente eletrônico, se ele precisa ser SMD, ou se ele vai ser PTH. Então, tu quer conhecer qual que é exatamente esse componente eletrônico, até porque se tu for fazer uma placa de circuito impresso para esse teu projeto, tu vai precisar saber qual que é esse componente eletrônico para te poder colocar lá no lugar. A melhor pesquisa de componentes eletrônicos que tu vai poder fazer é diretamente no site da Mouser. Isso porque a Mouser tem o maior portfólio de fabricantes de componentes eletrônicos em seu website. Isso significa que com toda certeza tu vai encontrar o componente eletrônico que tu precisa para o teu projeto. Então, é o melhor local para te fazer uma pesquisa de componentes eletrônicos. Por exemplo, se eu precisar utilizar um resistor de 1kΩ no meu projeto, eu posso vir aqui e pesquisar, fazer uma pesquisa meio genérica por resistor 1k. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Logo que eu faço a pesquisa, ele me dá aqui algumas sugestões do que eu preciso. Por exemplo, eu posso procurar por componentes SMD ou por componentes through hole, que isso daqui são os componentes PTH. Então, vamos supor que no meu projeto eu preciso de componentes SMD, porque eu estou fazendo uma placa de circuito impresso. Então, eu posso clicar aqui em componentes SMD. Depois disso, eu vou encontrar essa página aqui, onde aqui embaixo já tem alguns componentes eletrônicos, alguns resistores para eu dar uma olhadinha em quais são eles. Mas aqui eu vou ter uma ferramenta onde eu posso afunilar um pouco mais a minha pesquisa, para eu poder encontrar melhor o componente eletrônico que eu preciso. Então, aqui, procurando por resistores, além do resistor de 1k11, eu vou ter, sei lá, todos os resistores, todos os valores de resistência presentes no mundo para eu escolher. Então, eu vou só selecionar aqui de novo o resistor de 1k11, para que eu possa afunilar mais a minha pesquisa. Então, eu vou escolher aqui resistor de 1k11, e agora ele já seleciona aqui para mim quais as disponibilidades de outros parâmetros desse resistor. E uma das coisas que a gente mais precisa ficar atento quando a gente está selecionando um componente eletrônico no nosso projeto é o case, qual é o tamanho desse componente eletrônico. E aí que vem a parte da experiência, onde tu vai ter que entender e observar outros projetos, ou projetos que tu já desenvolveu, para te dizer qual é esse componente eletrônico, qual é o tamanho dele. Na minha experiência, eu gosto muito de utilizar componentes eletrônicos desse tamanho aqui, que é o 0805, porque são componentes eletrônicos bem pequenininhos, mas que ainda é um tamanho que eu consigo soldar utilizando o ferro de solda ou soprador térmico. Então, eu posso clicar aqui e aplicar os meus filtros. Claro que se for outro tipo de componente eletrônico, não um resistor, e tu estiver observando outros parâmetros, tu vai poder fazer essa pesquisa também. Quando tu pesquisar pelo componente eletrônico, isso daqui é customizado para cada tipo de componente eletrônico. Então, vão aparecer parâmetros que vão fazer sentido para o componente eletrônico que tu precisa. E agora, eu recebo essa lista enorme de componentes eletrônicos que fazem sentido com a minha pesquisa, que são componentes eletrônicos de 1k ohms no tamanho 0805. O bacana é que aqui dentro do site da Mouser, eu posso clicar aqui em datasheet e eu já vou direto para a página do datasheet desse componente eletrônico. Então, não só um excelente local para eu fazer uma pesquisa dos meus componentes eletrônicos, mas também eu vou já acessar informações importantes sobre esse componente para saber se é exatamente isso que eu preciso para o meu projeto ou não. E essa pesquisa é muito boa porque ela já traz aqui na descrição coisas que eu posso comparar entre um componente eletrônico e outro. Como, por exemplo, esse daqui é um resistor de 1k ohm de 0.1%. Aí, será que eu preciso mesmo que esse componente seja de 0.1%? Ou eu preciso que ele seja de 0.05%? Esse daqui, no caso, é a tolerância da resistência. Vão existir projetos que eu preciso de componentes eletrônicos mais precisos e outros menos precisos. E isso também vai influenciar bastante no valor desse componente eletrônico, onde a gente já vai conseguir fazer também aqui uma comparação de preço direto dentro do site da Mouser. Para adicionar esse componente eletrônico no meu carrinho, eu posso colocar aqui a quantidade que eu preciso. Eu vou colocar só um. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que tem nos carrinhos da Mouser. Aqui, no caso, está o carrinho de um dos projetos que eu estou desenvolvendo com vocês, que é o que comanda aqui as luzes do nosso cenário. Então, a gente está fazendo uma placa de circuito impresso personalizada para tirar esse projeto aqui da gambiarra. Em breve, eu vou compartilhar com vocês em um outro vídeo de como está ficando essa plaquinha. Mas eu já montei aqui na Mouser qual é o carrinho com todos os componentes eletrônicos que eu preciso para esse projeto. E aqui está esse resistor de 1K Ohms que eu acabei de adicionar nesse projeto aqui também. Nesse momento, eu só adicionei ele ao meu carrinho. Mas tem uma opção muito legal aqui que eu posso selecionar um carrinho específico para um projeto. E eu tenho já um carrinho da fita de LED. Então, eu posso colocar aqui, selecionar o carrinho especial, o carrinho para aquele projeto. E posso dar um salvar. E olha só que maneira interessante que eu consigo organizar e registrar os componentes eletrônicos que eu utilizo em cada um dos projetos aqui dentro da Mouser. Nessa página aqui, eu tenho o meu projeto fita de LED com todos os componentes eletrônicos que eu vou utilizar para esse projeto, inclusive o resistor que a gente acabou de adicionar aqui. E aqui em cima, eu posso fazer o pedido da quantidade de componentes para este projeto. Então, dessa forma, os meus componentes eletrônicos ficam armazenados de uma forma bastante escalável, de acordo com o que eu preciso. Então, pode ser que hoje eu precise de uma compra de apenas 5 unidades, porque eu vou produzir 5 unidades de teste do meu projeto. E depois, com esse mesmo carrinho, eu posso vir aqui mudar e comprar 500 unidades, 200 unidades, 1000 unidades, quantas eu precisar. Esse carrinho de compra, ele também é compartilhável. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o carrinho de compra que eu fiz para o brinco de LED. Assim, vocês vão poder conhecer qual é o componente eletrônico que eu utilizei também para fazer esse sensor de toque capacitivo. E já vou deixar disponível para vocês também o carrinho de compras da plaquinha que a gente está fazendo para controlar essa fita de LED. Vocês podem clicar ali, ver os componentes eletrônicos que eu estou utilizando, já acessar o datasheet desses componentes, encontrar a parte number, saber quem é o fabricante. E uma coisa muito interessante que também já fica disponível lá na Mouser é se esse componente eletrônico, ele está obsoleto ou não. E isso é uma informação bastante importante porque ninguém quer colocar um componente eletrônico no seu projeto que depois não vai ter como comprar porque o fabricante simplesmente não produz mais ele. Então, a melhor pesquisa de componentes eletrônicos que vocês vão poder fazer na face da Terra é dentro da Mouser. E guardar os componentes eletrônicos dentro dos carrinhos da Mouser já com a quantidade para esse projeto também é muito interessante porque você vai unificar todo o seu projeto em um só lugar onde você vai poder tanto registrar o que você utilizou tanto acessar informações importantes sobre esse componente eletrônico quanto já fazer a compra do que você precisa. E quando você faz a compra, os seus componentes eletrônicos vão vir dentro desses saquinhos aqui. Então, quando eles chegarem na sua casa, eles vão chegar assim menos com essas palavrinhas aqui porque isso daqui fui eu que anotei para mim saber do que era cada um dos projetos. Eles vão chegar embalados individualmente e como normalmente eu peço uma quantidade pequena de componentes eletrônicos eles acabam vindo em um recorte de fita. Eles vêm assim. E eu preciso organizar esses componentes eletrônicos de alguma forma, principalmente quando eu estou trabalhando intensamente em um determinado projeto que exige os mesmos componentes eletrônicos o tempo todo. E eu vou mostrar para vocês como hoje eu tenho organizado os componentes eletrônicos que eu estou utilizando para trabalhar no momento. Aí quando esses acabam eu reponho o meu estoque e volto a trabalhar. Que é dessa forma aqui, olha só. Olha que menina organizada, meu Deus! Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui é uma caixinha organizadora onde eu tenho os componentes eletrônicos que eu estou utilizando e o valor deles aqui, olha. E essa é uma caixinha bem bacana, gente porque olha o que acontece eu posso tirar só a trilha dos componentes eletrônicos. Está vendo? Essa é a melhor forma que eu encontrei para guardar os meus componentes que são SMD. Porque assim eu posso tirar da caixinha só os componentes eletrônicos que eu vou utilizar para determinado projeto utilizar eles e depois voltar para a caixinha. E para os componentes eletrônicos PTH que são um pouquinho maiores daí eu preciso utilizar umas caixinhas que tem umas separações um pouco maiores. E daí eu faço meio que a mesma coisa eu separo aqui nessa caixinha quais os componentes eletrônicos que eu preciso para determinado projeto e começo a trabalhar e de tempos em tempos eu vou e reponho o estoque do que está faltando. Mas a grande maioria dos componentes eletrônicos que eu tenho ainda estão armazenados dessa forma aqui porque são componentes que nesse momento eles não estão atuando em nenhum projeto então eles ficam como se fosse a minha biblioteca de componentes eletrônicos. E é isso aí, meu povo! Essas foram algumas dicas de como eu organizo como eu encontro os meus componentes eletrônicos por aqui eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para vocês também criarem os carrinhos de vocês e registrarem os componentes eletrônicos de vocês dessa forma é uma ferramenta gratuita lá da Mouser é muito interessante e vai por mim clica ali e começa a utilizar que você vai ficar viciado você sempre vai armazenar os seus projetos dessa forma e também estou deixando as listas de componentes eletrônicos que eu utilizei nos meus projetos aqui tanto do brinco quanto da fita de LED eu fiz esses carrinhos justamente para organizar esses projetos para poder também registrar por exemplo no meu GitHub onde as pessoas podem encontrar informações sobre os componentes eletrônicos que eu utilizei nesses projetos aqui em breve eu vou fazer a compra de um novo lote desses dois projetos de componentes eletrônicos desses dois projetos e eu vou abrir essa compra em live com vocês então se vocês quiserem acompanhar não esquece de me seguir lá na Twitch também é onde vocês vão estar por dentro de tudo que acontece ao vivo todos os dias aqui no meu laboratório e é isso aí se vocês tiverem mais dicas também é só deixar aqui nos comentários e a gente continua conversando sobre esse assunto de utilizar componentes eletrônicos manipular guardar armazenar comprar registrar diferentes componentes eletrônicos e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau